Para quem passa na ladeira do Cabula, já deve ter avistado esse bate-estaca e esse canteiro de obras. E talvez você deva estar se perguntando, mas que obra é essa? Pois é disso que vou falar nesse vídeo. Vou aproveitar o embalo para ver como andam as obras da construção de dois viadutos. Um que fica próximo ao shopping na Bahia e outro que fica na Avenida CM, próximo ao Cartel dos Bombeiros. E falando em viaduto, vou dar umas piadas como está a criação da perna do elevado da rótula do Alacaxi. Também vou documentar a entrega de uma via de trânsito que vai fazer a ligação de veículos que saem do Bonocor rumo ao Cabula. Eu acho que essa travessia da BR-324 é meio perigosa, mas isso a gente vai ver nesse vídeo. Tem coisa para a gente falar e mostrar nesse vídeo de documentação. Tudo bem explicado e com riqueza de detalhes. Eu duvido que exista outro canal que faça vídeos assim. Esse trabalho só tem aqui, na Comunidade VDS. Essa é a sigla do meu projeto de vida. Viver de vendas de imagens pela internet. Mas aqui nesse espaço, eu faço esse tipo de trabalho, que é um documento das transformações que esse planeta chamado Bahia vem passando. É nesse planeta onde eu habito e gosto muito desse território. E antes de seguir para o vídeo, de fato, peço que se certifique. Se já está inscrito no canal e com sininho operando em alta. Lembrando que a hashtag desse canal é essa aí. Me ajude a chegar a 100 mil inscritos. Quero sentir o peso dessa plaquinha do YouTube. E fica combinado assim. Se esse vídeo passar no seu padrão de qualidade, deixa um like e um comentário que isso me ajuda na divulgação desse trabalho. Mas o negócio é o seguinte. Estou nas proximidades da Ladeira do Cabula, na cidade de Salvador. Para documentar o andamento dessa obra um tanto misteriosa. E falo misteriosa, pois em se tratando de uma obra pública, não há placa de publicidade no local. Informando orçamento, data de previsão e conclusão dos serviços, empresa e técnico responsável pela obra. Lembrando que placas com essas informações, em se tratando de obra promovida pela prefeitura, é item obrigatório na construção. Mas no local, o que podemos ver é um bate-estaca, um trator tipo escorpião, um caminhão muque com algumas ferragens e também algumas pessoas trabalhando. O terreno já foi feito a limpeza e alguns cones sinalizando o local do trabalho. Fique frio aí sem pular o vídeo, que ainda vou falar disso. Primeiro, vou mostrar como foi a inauguração de a via de trânsito. Que fará ligação de veículos entre a avenida Mário Leal Ferreira, o Bonocor, com o bairro do Cabo. A proposta dessa nova estrada é encurtar a distância sem haver a necessidade de acessar a rótula do abacaxi, que lá é problema puro. Nesse trecho, os veículos terão que cruzar a rodovia BR-324, na região do acesso norte. Mas, no meu ponto de vista, esse cruzamento é um tanto perigoso. Acho que vai haver carro que irão misturar as tintas. E olhe que sou meio leigo nesse tipo de assunto. Mas tá aí essas imagens do Cavalucão para vocês darem uma olhada. Para a construção dessa via, foram investidos R$ 3.174.000,00 e mais uns farelinhos. A Superintendência de Obras Públicas do Salvador, a SUCOP, foi quem cuidou do projeto. Além da pista, foram feitas a contenção em solo grampeado, pavimentação asfáltica, passeio em concreto, meio fio, drenagem, iluminação e LED. Quem esteve no evento de inauguração foi o prefeito Bruno Reis, também um rebanho de autoridades e meus coleguinhas da imprensa. Tá aí a imagem da obra para vocês conferirem. Mas vamos dar seguimento aos nossos trabalhos, que tem muita coisa para mostrar e falar nesse vídeo. Ainda vou falar das obras dos viadutos, uma perna do viaduto da rótula do abacaxi, falar daquela obra misteriosa na ladeira do Cabula. Só que agora peço licença para interromper nosso roteiro do vídeo, para falar uma coisa importante. É que eu sou imensamente grato a todos vocês que assistem e comentam meus vídeos. E fica meu muito obrigado especial a esses quatro guerreiros que são membros do VDS. São pessoas que confiam no meu trabalho. E também mais cinco amigos que deixaram o farelinho no Pix, que viabiliza a produção desses vídeos. São eles, Paulo Henrique Sembranelli, Dilso Evangelista Santos Júnior, Ruanda Soneri dos Santos, Adeodato Cravo de Cavalho e Robert Valdo de Oliveira Campos. São pequenos incentivos como esses de vocês, que me ajudam a continuar nessa labuta de documentar e mostrar as transformações que nossa terrinha está passando. Reafirmo que a monetização do YouTube para o meu canal é pequena e não cobre os custos de produzir esse conteúdo. Por isso, qualquer moeda é um bom empurrão para seguir firme no meu trabalho. Tá aí a chave do meu Pix para quem quiser incentivar. Ou venha ser membro do canal. A partir de R$ 7,99, você já é um membro do VDS. E fica sempre o meu muito obrigado pelo amparo que vocês dão. Pelos comentários, a cada dia, me emociona ao ler os vossos relatos. E nunca esqueça de caprichar o like, que isso também ajuda. Confira em Deus, esse canal vai crescer ainda mais. Mas vamos seguir nosso roteiro, que na peleja de hoje a demanda é grande. Agora vou direto na região conhecida como Iguatemi, que era o nome do atual Shopping da Bahia. Esse centro de compras está mudando a fachada. Como vocês podem conferir nessas imagens aí. As vias e frentes também foram requalificadas. Agora tem esse piso intertravado. Confesso que eu gostei, foi muito. Mas nossa vinda para cá não é para ver o Shopping. O objetivo é documentar duas obras nessa região. A construção de um viaduto e também a requalificação feita nas áreas externas de algumas estações do BRT. Vou começar pela requalificação urbana nas áreas livres do BRT. Nesse caso está se falando da estação Hiper e Cidadela. No projeto, o investimento é de R$ 18.145.000,00 e mais uns apurados. São recursos da própria prefeitura. E à frente da obra está a sucope. Na estação Hiper tem uma galera trabalhando. Fica meu abraço ao povo que derrama o suor nessa empreitada. Por aqui podemos ver essa escavação que imagino que seja uma rampa de skate. Eu sei lá o que é isso aí. Eu vou dar uma olhada por cima com o nosso cavalo do campo. E fica a minha pergunta como um simples cidadão e pagador de impostos. Mas essas melhorias que estão sendo feitas já não deveriam ser efetuadas na implantação do projeto do BRT. Sei que perguntar não ofende, mas R$ 18.000.000 é uma pancada grande no investimento desse. Deixa a minha boca quieta, viu? Vou até adiantar o lado para não falar besteira. Aqui podemos ver essa máquina arrancando a terra embaixo dessa passarela. É que mais ali à frente está sendo construído um viaduto. Que ligará a região do shopping da Bahia à região do Detran. Com saída para o acesso norte. E daqui de cima podemos perceber que houve uma evolução. Parece que o povo acordou. Pois essa obra estava adormecida. Mas por enquanto não foi fincado nenhum pilar para a sustentação dessa obra. Tem algumas caçambas transportando terras. E é isso que a gente pode ver por aí. Só quero dizer que o prazo para a conclusão dessa obra é para o mês de julho de 2024. E vocês sabem que estou de olho nesse prazo. Para a obra, o montante é vestido de 50.756.000 reais e mais frações. São recursos do governo federal através do Ministério das Cidades. A sua cópia que está à frente do projeto. Mas uma coisa é incontestável nessa região. É o trânsito daqui. Por aqui não tem tempo bom nem ruim. O trânsito é carregado a qualquer hora. Tem que tomar suco de maracujá para trafegar por aqui. E está aí o BRT subindo e descendo. Nesses ônibus que não carrega ninguém. Só vendo esses veículos vazios dá até pena. Enquanto em outras áreas da cidade o povo fica exprimindo nos coletivos. Vou fazer um registro para vocês verem os trabalhos desse viaduto. Vamos mudar de cenário para documentar mais uma obra de construção de um viaduto. Dessa vez na Avenida ACM. Logo após o Quartel dos Bombeiros. Esse é mais um viaduto que vem acompanhando a obra com vídeos aqui no canal. Nesse projeto o investimento é de R$ 51.888.000 e mais frações. Veja o valor correto da obra. Esse é um financiamento da Prefeitura por meio da Caixa Econômica Federal. E quem está à frente da obra é a SUCOP. Esse projeto tem previsão de ser concluído em outubro de 2024. Só tenho a dizer que estou de olho nesse prazo. Por aqui a coisa está andando. O povo está apanhando quente na empreitada. Já estão fazendo as fundações dos pilares de sustentação do viaduto. Veja essa simulação do projeto para vocês terem uma noção da obra. E tem gente trabalhando por aqui. Gosto muito de ver isso. Nossa gente trabalhando. Tem essa máquina aqui. Eu imagino que esteja fazendo perfuração para sondagem no solo. Quem souber o que essa máquina faz, deixa nos comentários. Desse lado de cá é o canteiro da obra. E mudando de endereço, dessa vez na rótula do abacaxi. Para documentar uma obra que vai fazer uma perna nesse viaduto. O objetivo é ligar os veículos que saem da Avenida Barros Reis seguirem direto para o Bonocolo. Tem placa de publicidade que informa um montante empenhado na construção. Que é de 10 milhões, 875 mil reais e mais um tantinho. Tudo bem explicadinho, mas obra que é bom não tem. Por aqui nem o canteiro de obra e nem um simples operário. Deixa dar um puxão de orelha no povo da sucope. Como dizia o apresentador Raimundo Varela, acorda para a vida, bota o pé no chão e bota o povo para trabalhar. E fique esperto que o prazo para a construção se encerra em maio de 2024. Todo mundo sabe que essa tal de rótula do abacaxi é um verdadeiro abacaxi no trânsito da nossa cidade. Esse rebanho de viaduto que tem aqui não consegue escoar o fluxo de veículos nas primeiras horas da manhã e no finalzinho da tarde. Aqui é problema puro. Mas de volta à Ladeira do Cabula para desvindar o mistério da obra do Batistaca. Trata-se de um mergulho e um viaduto que está sendo implantado para direcionar os veículos rumo ao monopo. Sem a necessidade de entrar na rótula do abacaxi. Segundo a prefeitura, a obra consiste em uma via de 750 metros de extensão e uma passagem subterrânea por baixo da Rua dos Rodoviários, a famosa Ladeira do Cabula. Seguido de um trecho em um viaduto sobre a BR-324, finalizando com a bifurcação. Nesse projeto, o investimento é de R$ 29.500.000,00 e mais frações. E está feita mais uma documentação nos andamentos desses projetos, que tem como meta ajudar na mobilidade urbana da capital baiana. Fica meu compromisso de continuar documentando essas obras até a conclusão. E também fica a minha pergunta a você que acompanha esse vídeo até aqui. Será que essa documentação está aprovada no vosso padrão de qualidade? Se tiver, deixa um like da amizade e comenta algo que achou interessante. Caso não tenha sido aprovado no seu gosto, vale um comentário também para entender e aperfeiçoar para os próximos capítulos dessa novela da vida real. O que tem a dizer é que meu nome é Joa Souza, sou um simples fotógrafo que passeio por esse mundo produzindo fotografias e vídeos. E é com o uso dessas imagens que eu faço os meus enredos. Se puder, dá uma passada no meu Instagram, me segue e curte as minhas publicações. Se você quiser falar um particular, é por lá um bom caminho. Mas a prosa está boa, as imagens lindas, o problema é que é preciso voltar ao refúgio do guerreiro, que é por aqui por perto, no bairro do Resgate. Por isso eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. E não saia do VDS. Tem mais essas duas indicações de vídeo. O primeiro é falando sobre as obras do BRT. E também veja como foi a inauguração do Tramo 3 do metrô de Salvador.